E aí galera, boa noite, boa noite, como é que tá o sábado, vai estar no final de semana aí Tamo aqui em Santa Felicidade, próximo de casa, vim buscar a Valdentro do Serviço São 6h20 da noite agora, hoje dia 20 e 22 de agosto de 2015 Vou botar mais um vídeo aí, já tô assinado de vídeo aí, já vi tudo Tô passando sábado, domingo em casa, amanhã vamos seguir pra viajar Amanhã não, segunda cedinho né, vamos pra Tubarão, Santa Catarina A carreta tá lá no pátio carregando Tamo aqui na Avenida Vereador Tual do Túlio Vamos pra casa agora A Valdentro não é de falar muito, ela tem vergonha, ela não gosta É muito envergonhada, tímida Eu falo pra ela falar, mas ela não fala Às vezes ela dá uma surtada e fala alguma coisa, mas é difícil É mentira dele Como é que é o serviço lá hoje, como é que foi o serviço hoje Tá bombando Tá bombando lá, hein Trabalhou muito hoje Trabalhou muito hoje Mais ou menos Então tá bom Vamos pegar uma taia aqui Nossa, aqui fica aparecendo tudo O reflexo Amanhã eu vou fazer um churrasco Fazer uma picanha Vou pegar aqui uma taiazinha aqui Que é mais fácil pra ir pra casa Quero agradecer a galera aí que tá entrando aí Tamo já Fechando os 37 mil inscritos no YouTube aí, ó Tá bombando aí Doze milhões de visualizações E devo tudo isso a vocês aí Que tão sempre se inscrevendo Assistindo algum vídeo E Vou procurar sempre fazer alguma coisa Melhorar um pouco mais Os vídeos Sempre tô tentando bolar alguma coisa Pra ver se A gente consegue criar algumas coisas novas aí Pra Pra mostrar pra vocês aí O canal já diz É diário de bora no caminhoneiro Eu posto As coisas de estrada Posto um pouco da minha vida pessoal em casa Então é Importante tá interagindo aí Final de semana eu dou uma parada um pouco galera Porque tem que curtir um pouco a família Semana inteira conectado já, né? Daí então Final de semana é bom dar uma Dá uma diminuída na net e tal Pra Curtir um pouco, né? Desconectar um pouco Fui passear com a minha filha Dei uma volta Comprar um computador pra ela A marca Samsung é bom Comprou um Samsung lá Tava me em promoção É um Samsung com E-Core 5, né? Eu ia pegar o 7 Mas daí a moça falou que Não, o 7 é baixo pra quem Mexe com coisa muito pesada Arquiteto Que trabalha com AutoCAD E tal Claro que é melhor, né? O processador é melhor Aí eu peguei o processador de E-Core 5 Porque ela também não quer Muita coisa pesada E a diferença era bem grande No preço, né? E é... Tem internet, Wi-Fi Tem... Tem tudo Tem 8 GB de memória RAM E 1 TB de memória no HD É um Samsung branco Bem bacana Comprou pra todo mundo Usar lá em casa, né? Ela faz faculdade Ela tava com o tablet E daí o outro computador de casa Já tá muito antigo Muito cheio de vírus Muito desatualizado Daí a gente... Na verdade eu tirei O computador pra ela, né? Ela vai pagar Praticamente mais da metade Só fiz um... Impressei o cartão Pra ela Pra poder comprar É bonito o aparelho Estradinha de chão aqui Pra não pegar os tranços Lá por dentro da... Da avenida Lá Mãe 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 Vamos indo Vamos lá pra Campo Mago Que peço de felicidade, Campo Mago E mandar um recado aí pra galera Do Eurotrux Simulador 2 Eu fiz aquele vídeo lá Galera, porque lá brincando Tem cara já xingando, achando que tava falando sério Aquela é uma piada, meu Deus Como tem gente que tem uma cabeça tão pequenininha E eu falando Ah, que os caras tão dando quebrada Rapaz, pelo amor de Deus Teve gente que levou a sério aquilo Achando que era sério Os mais inteligentes entenderam ali Que era tudo uma piada, uma brincadeira Mas tem uns caras ali que já estavam Levando a sério, estavam bravos já Só por Deus A internet é complicada O cara não sabe entender as coisas E atravessa tudo as coisas Fiz um vídeo lá falando Que os caras tão exagerando É jogo É um joguinho O cara faz o que quiser ali Tudo uma brincadeira Não tem nada a ver com a vida real aqui lá E eu dei uma bronca Nos caras lá O pessoal pensando que eu tava falando sério Que é tudo de jogo lá Só por Deus mesmo Aí tinha lá os computadores Voltando na conversa do computador Tinha o SEMP Que é o Toshiba, né? Também tava bom de preço E acredito que é uma marca boa Aí tinha um Asus Também esse Esse que eu tava mais querendo Que era um Asus De O E-Core 7, né? Só que Tem uma coisa Era bem mais caro, né? E não precisava ter tanto Tudo aquilo lá, né? Bonito, mas Aquilo ali Aquele Samsung ali Pra ela já tá Fazer os trabalhos da faculdade Essas coisas já dá Já dá pra fazer Tá precisando Na época Comprei um CCE lá Mas Deu problema Levei na Assistência técnica O cara acabou queimando a parede Aí o cara Deu um computador de mesa Aí ficou lá em casa Tá lá E desatualizado Compramos esse um ali Mais moderninho Mas eu acredito Que seja uma marca boa Eu, pra mim Computador é sorte, viu? Às vezes você compra um Começa a dar um monte de problema Às vezes você compra um Meia boca ali Dura uma eternidade Depende do lote Aqui O importante é não pegar Os primeiros lotes, né? Que daí Às vezes os primeiros lotes Ainda tem muito problema Às vezes você pega Os lotes mais Mais antigos Já todos os problemas Foram Foram resolvidos Já, né? Chegou em casa O Felipe falou que Ele deu cem reais E falou que É pra você dar os outros cem Que você ia pegar hoje Não recebi ainda A Priscila falou que ia levar hoje Não levou Com certeza Amanhã vai dar Você vende essas coisas Com as pessoas fiadas Aí depois Ela fala certinho Mas não pagou Era pra pagar hoje Não era Com certeza Ela vai dar Aí galera Um abraço Chegamos Vamos tomar uma Bootyizer geladinha agora O Valdeto vai fazer uma janta Vai feitar umas carninhas Uns aperitivos Lá pra nós Uns ovinho de codor Vai sim Não vou Não me queima Falou galera Tchau Tchau